Pessoal, no dia 27 do 12, sairá o vídeo especial com os melhores de 2023. Não perca! O tênis mais desejado do mundo está aqui, meus amigos! Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje é um dia de muita alegria, porque nós temos aqui o tênis mais desejado, mais comentado dos últimos tempos, que é o Adidas A de Zero Adios Pro Evo One. Esse tênis aqui tem uma edição super limitada, são poucos pares disponíveis no mundo, e eu já queria agradecer de antemão todo o time da Adidas por disponibilizar um par para nós fazermos aqui o review, o unboxing, tudo o que a gente puder falar aqui para os nossos seguidores. Esse tênis aqui já teve uma estreia incrível, impressionante, com o recorde mundial da Tygist Azefa, lá na Maratona de Berlim. Então, é um tênis que estreou muito bem, e ele veio aqui para a gente nessa caixa de acrílico. Eu não sei nem se a gente vai testar, porque eu estou até com dó de usar esse tênis aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, ele é numerado. Esse daqui é o 178 de 521. 521 pares no mundo. A gente até fez um vídeo preliminar mostrando um par que a gente encontrou num evento da Adidas. Ele era o 177, se eu não me engano. Então, esse daqui é o irmão mais velho, né? O mais novo. O mais novo, o mais velho. É o próximo número, é o 178. Esse daqui era a numeração 9,541 brasileiro. O tênis tem muitos poucos pares. Ele já teve o lançamento no site da Adidas e esgotou igual água. Apesar do preço que eu já vou falar para vocês. Mas se você está interessado em comprar o Evo One, você vai ter mais uma oportunidade no dia 19 de dezembro para membros do AdClub. Eles vão fazer mais um lançamento de outros pares. Então, fique ligado lá nos nossos grupos e também lá no site da Adidas. O Adios Pro Evo One, ele não seria uma evolução do Adios Pro 3. Eu acho que é um tênis totalmente diferente. É o tênis mais leve que a Adidas já fez até hoje. E ele foi feito para competições. A própria Adidas fala que ele dura uma prova. Você pode usar esse tênis aqui para você fazer um reconhecimento, para se adaptar em um treino. Depois, uma prova. Mas Edu, o que vai acontecer depois de correr uma maratona com ele? Ele vai desintegrar? Não vai desintegrar, mas ele vai perder as propriedades. Ele não vai ter a mesma resposta que a gente vai ter nessa primeira corrida. Mas Edu, por que um tênis tão caro que vai durar tão pouco? Realmente, esse tênis aqui foi feito para bater recorde. Então, você pega a Zefa. Ela usou para bater o recorde. Os atletas da Adidas vão usar em apenas uma prova para tentar o melhor. E essa tecnologia, provavelmente, a gente vai ver presente em outros modelos no futuro. Esse mundo aqui seria o começo, um embrião para futuras tecnologias que a Adidas vai usar em outros modelos. Para vocês terem uma ideia, esse tênis aqui é 40% mais leve do que o tênis mais leve que a Adidas já fez. Provavelmente o Takumi ou algum desses outros modelos. Olha que interessante. A gente tem um modelo, que também é outra raridade, que é o Adidas Adzero Sub 2. É um tênis super leve que foi usado pelo Wilson Kipsang para tentar a quebra das duas horas. E essa daqui era uma tecnologia totalmente diferente. E era um tênis bem caro. Eu lembro que a gente importou esse tênis aqui. Também com esse intuito aí de ter aqui no nosso acervo de tênis um modelo que talvez fosse a revolução. E com certeza o Evo One faz parte dessa revolução, evolução dos tênis. Tanto é que a gente já teve quebra de recorde e provavelmente esse tênis aqui, ele vai mudar a história da corrida. E a gente teve a oportunidade também de conversar com a Charlotte, que ela é uma das desenvolvedoras da linha Adzero. Ela trabalha lá em Herzl, na Alemanha. E ela contou um pouco dos detalhes sobre esse tênis. E como ela mesmo falou, o tênis teve uma redução muito grande de materiais para deixar o tênis mais leve. No cabedal mesmo, você pode ver que ele tem poucos apliques. Esse material aqui que é uma tela, é um monofilamento translúcido. Você pode ver até o meu dedo passando por ele, de tão transparente que ele é. No colarinho vai ter uma quantidade mínima de espuma. E eles tentaram desenvolver algo que desse suporte para o corredor. Afinal de contas, é um tênis para ser usado em provas, principalmente na maratona. E ainda assim, ele não poderia causar nenhum tipo de irritação para o corredor. O sistema de amarração, ele vai ter seis furos, mais um furo extra. É um cadarço que a gente vai encontrar também no Adios Pro 3. A lingueta, ela é super fininha e tiveram algumas soluções bem inteligentes aqui para ter a aplicação aqui do nome Adzero e também para funcionar como um passador. Eu, particularmente, achei o tênis bem bonito. Gostei bastante esse tênis com visual todo minimalista, tudo reduzido aqui. E você consegue ver de longe numa prova, né? A gente viu na maratona de Berlim, na maratona de Chicago, na maratona de Nova York. O tênis sendo usado pelos atletas da Adidas e a gente conseguia ver um destaque muito grande. Porque, afinal de contas, muitos tênis hoje são coloridos e quando aparece um tênis branco em corrida, ele acaba se destacando. E outra coisa que a Adidas fez foi remover a palmilha. Esse tênis não tem palmilha, então ele vai só ter um tecido aqui que fica em contato direto aqui com a espuma. Assim, o tênis também já perdeu alguns gramas. A entressola é um composto de Light Strike Pro mais diferente de todos os outros modelos da Adidas. Ele tem uma textura mais esponjosa. Ele vai ter duas camadas mais o Energy Rods num outro formato e num outro composto diferente do que a gente já conhece. Tanto o composto do Light Strike Pro quanto dos Energy Rods, a Adidas não quis dar muitos detalhes. Eu acho que é aí que tá o segredo da marca pra deixar tão leve e mais responsivo. Seguramente é uma nova tecnologia aí que tá guardada às sete chaves. E a outra mudança que a Adidas fez em relação ao Adios Pro A3 é o ângulo, né? Que lá fora eles chamam de rocker, né? Que é o ponto onde começa essa curvatura. Então a gente vai ter esse formato abalado que ele começa a 60%. Então começando aqui do calcanhar pra frente, 60% é a quantidade onde começa a angulação. O Adios Pro A3 começa em 70%, então ele é um pouco mais pra frente. Esse tênis aqui, ele é bem angulado pra ficar numa posição de ataque e mudar a posição do corredor. Vamos dar uma olhada na dureza, vou pegar aqui o durômetro pra medir. 21 short A, então é a espuma mais macia que a gente tem hoje no mercado. Não lembro se tem uma mais ou menos de 21, acho que não. Flexibilidade, ó, nada de flexibilidade. E agora vamos falar desse solado. Esse solado aqui é o que eles chamam de borracha líquida. Parece que ele tem uma película, você vê que ele é até mais brilhante, olha. Ele é até uma forma assim que parece um pneu, assim, de carro de Fórmula 1. Ele é bem lisinho e ele vai ter o desgaste na prova. Agora vamos pesar, vamos ver quanto que tá pesando aqui na nossa amiga balança. O Adidas Adzero Adios Pro Evoyan tá pesando 135 gramas no tamanho 41. É muito leve. Eles até tinham colocado, acho que, 138 gramas no tamanho 39. Então ele é muito leve, é mais leve do que anunciado. O preço de lançamento é de R$ 3.999, é o tênis de corrida mais caro que existe hoje no mercado. Ele já teve o primeiro lote, que foi algumas semanas atrás. E o próximo lote, então no dia 19 de dezembro, vai lançar, novamente, relançar, né, o Adidas Adzero Adios Pro Evoyan. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do Evoyan? Coloca nos comentários, vai ser bem legal, ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e também deixe o seu like. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos.